Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Osmar Kola e hoje quero falar para vocês sobre os selos do Instagram, exatamente, com os selos do Instagram que está sendo liberado para algumas contas agora aí, você consegue receber algum valor, isso, você consegue ganhar uma graninha aí extra fazendo live, fazendo seus vídeos, colocando seus vídeos em live e fazendo as suas lives ao vivo, você consegue agora receber selo daquelas pessoas que de repente tem muito interesse no seu assunto, estão gostando demais nas suas lives e acabam incentivando você, liberando algum valor aí. Eu vou mostrar para você como que você procura e ativa essa função agora mesmo. Enquanto isso, antes de eu ir para o celular para mostrar para você agora, eu quero te fazer o convite para que você clique aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreva para você não perder nenhum dos vídeos que aqui toda semana tem sobre redes sociais e marketing digital. Clicou em se inscrever? É de graça, não custa nada, clica aí e agora vamos lá para o celular para me mostrar para você como que você ativa essa função para você também começar hoje mesmo a faturar com as suas lives. Muito bem pessoal, com o celular aqui ao lado já para me mostrar para vocês, já vamos acessar o Instagram para não perder tempo. Acessando o Instagram, você vem aqui nos três risquinhos lá em cima no topo, canto direito, clica lá, aí você vai em configurações, clicou em configurações, você vem aqui, no meu caso, eu estou com uma conta, é empresa para você vai aparecer, é criador de conteúdo ou empresa ou conta pessoal, tá? Bem embaixo, notificações, tem ali. Empresa, no meu caso é empresa, se você for um criador de conteúdo, vai estar como criador de conteúdo, você clica ali e aí lá em cima no topo você já pode ver selos, então você vai clicar aqui, vai ter que aparecer essa opção, se essa opção estiver aparecendo para você já está ativado, se ela não aparecer, sugiro que você atualize seu Instagram. Então clica aqui em selos e olha aí, ganhe dinheiro quando fizer uma transmissão ao vivo, você recebeu um convite para experimentar os selos, agora seus espectadores podem comprar selos durante os seus vídeos ao vivo e mostrar o seu apoio a ele. Ou seja, até o YouTube também tem uma forma assim, bem parecida, onde as pessoas também cedem aí, dão crédito para aparecer nos vídeos ao vivo ali, para ajudar a participar dos comentários, né? E o Instagram também está lançando esses selos aqui como incentivo para que a pessoa incentive você a fazer cada vez mais live. Então está aqui um exemplo e aqui tem um botão de começar e eu já vou fazer então agora. Vamos clicar aqui em começar para ver todos os quesitos que eles pedem aqui para você também verificar no seu. Então aqui ó, do que você precisa? Seu nome e endereço, seu número de CPF ou CNPS, informações básicas ou bancárias. Então vamos lá. Continuar. Termos dos selos. Instagram é criador de conteúdo, então aqui tem os termos e tal, né? Os termos de condições, provavelmente teria que ler tudo, mas normal a gente acaba às vezes nem lendo, né? Então, vamos passar aqui e você vai ler tudo isso aqui, se quiser, claro. E aí depois, vamos ver aqui, está tudo ok aqui. Clica em aceitar os termos. Aqui uma informação importante, né? Insira informações da sua empresa, então país. Aqui nós vamos colocar Brasil, né? Tipo de negócio. Aqui então, tipo de negócio você vai colocar, se é individual, se você é uma pessoa física, normal, você deixa individual. Se você é um MEI cadastrado com micro e pequena empresa, você vai colocar MEI, sociedade limitada, corporação e tudo aqui. Empresa simples, cooperativa, tem todas as informações aqui, ó. Parceria com o nome de uma empresa. Então eu vou deixar aqui como individual mesmo. O que que muda aqui? Eu vou deixar como individual mesmo. Clicar em concluir. Ok, Brasil, tipo de individual. Avançar. Bom, você viu aqui, então pessoal, aqui você deixa Brasil e individual mesmo, né? Até porque a gente escolheu ali a nossa forma como individual e não colocou CNPJ, não colocou nada. Não escolhemos essa fase aí, essa opção no caso. Então, dá um avançar e aqui, nome civil, vou preenchendo aqui os dados. Você vai colocar o nome civil, teu nome, como aparência nos teus documentos, nome no meio, nome civil, data de nascimento, endereço e tal. Eu vou preencher aqui, pessoal. E já voltamos aqui. Muito bem, pessoal, acabei de preencher tudo aqui, ó. Fiz bem rapidinho, preenchi tudo aqui meus dados. Agora eu vou clicar aqui, ó. Clico aqui e dou um avançar. E agora aqui eles vão pedir pra vincular uma conta bancária, né? E aí aqui você pode escolher conta bancária ou uma conta PayPal, né? Aqui a conta... Se for uma conta bancária, você vai ter que colocar aqui o nome do titular e o número do IBAN. O IBAN, você vai ter que ligar no banco e solicitar ele, tá? No caso aqui, se eu vincular com o PayPal, bem mais fácil. Se você não tem, você, de repente, pode criar uma conta aqui. E muito mais fácil, às vezes, de repente, de colocar aqui. Bom, vai ter que ficar correndo atrás dos dados do banco e tudo mais. Mas se tiver fácil o acesso, se for muito fácil, faça pelo banco mesmo que já sai, cai o dinheiro direto na tua conta do banco. Eu vou fazer aqui pelo PayPal mesmo. Bom, depois que você conectou com a tua conta da PayPal, você vem aqui em concordar. Concordar e conectar. Ele vai conectar aqui. Informação aqui. Insira informações e pagamentos. Vamos ver se fica tudo ok e quais são os passos próximos agora. Muito bem, agora você pode ativar os selos ao vivo. Agora é só clicar em concluir, então. Status qualificado já apareceu aqui. Ganhos, ganhos estimados, conta de pagamento, suporte e tudo mais. Então agora está tudo pronto. E é só fazer as lives. E aí, quando o pessoal começar a incentivar pagando selos, eles vão começar a aparecer aqui na minha conta. Então, olha só, clica agora em selos. Se eu clicar agora em selos, vamos ver o que aparece. Aqui, aparece tudo aquilo normal que apareceu agora aqui. Os ganhos. Estimativa, olha aí, que legal. Então, estimativa aqui. Conta de pagamento. Então, o que aparece ali na minha conta. Beleza. E tudo mais. Então, é dessa forma que você ativa aqui os selos para você ter e começar a receber com as lives que você faz a partir de agora. Depois, eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como faz. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Mostrei um passo a passo de como você conectar e como encontrar os selos do Instagram. Então, a partir de agora, comece a utilizar. Próximo vídeo, vou mostrar. Vou tentar fazer alguma live aí para mostrar como é e como funciona também. Tem muito mais vídeos vindo por aí também como novidades. Então, não perca tempo. Se inscreva. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho